Canto dos pássaros, sussurro suave de folhas. Em algum lugar muito além das paredes de vidro, um pôr do sol vermelho se destaca. Esta é a imagem de um futuro não muito distante. A empresa URB planeja construir em Dubai até 2040 uma gigantesca via pedestre com 93 quilômetros de extensão. Para uma pessoa caminhando a uma velocidade média de 5 quilômetros por hora, seriam necessárias 18 horas ininterruptas para percorrê-la completamente. A construção foi batizada de The Loop. Ela envolverá toda a cidade, elevando-se acima das ruas em robustos suportes. O objetivo do projeto é popularizar caminhadas e o uso de bicicletas como meio de transporte. Dubai, como qualquer outra metrópole, está sobrecarregada com carros. E parece que a humanidade já se conformou com a ideia de que a vida em áreas densamente povoadas está inevitavelmente ligada à má qualidade do ar, ao barulho e aos engarrafamentos. A estrada The Loop visa mudar esse estereótipo. A URB está convencida de que Dubai pode se tornar a primeira cidade dos sonhos do mundo, onde os moradores podem ir de casa para o trabalho, da cafeteria para a academia, em no máximo 20 minutos, usando bicicletas totalmente ecológicas. Dentro de The Loop também haverá espaços para parques, centros de bem-estar e quadras esportivas. O projeto é destinado não apenas aos moradores locais, mas também aos turistas. Até agora, a tendência dos projetos verdes não alcançou todos os países. Isso precisa mudar. É possível conquistar o mar? Os autores do ousado projeto de expansão do território de Mônaco estão convencidos de que não haverá problemas. Em 2015, foram assinados acordos entre o primeiro-ministro do país e a empresa Buit Havopiblik, comprometendo-se a transformar seis hectares do mar Mediterrâneo em terra firme. Isso é equivalente a seis campos de futebol. Vale ressaltar que projetos semelhantes foram mencionados desde meados dos anos 2000, mas não foram aprovados devido aos custos muito altos. Os serviços da Buit Havopiblik custarão ao país 2 bilhões de euros, mas os custos serão compensados com a venda de imóveis de luxo na área aterrada. Serão construídos complexos residenciais, clubes de iate, centros comerciais e de conferências. Todo esse esplendor será sustentado por blocos de concreto e terra trazida. O aumento do território é uma prática conhecida por muitos países que fazem fronteira com o mar. Mas somente em Mônaco, essa construção é realizada com tamanha meticulosidade e luxo. Sem estradas, sem carros, sem emissões. Não, não estamos falando de densas florestas. O projeto The Line envolve a construção de uma cidade que funcionará inteiramente com energia renovável. Mas isso não é o mais surpreendente. Exteriormente, a cidade se assemelhará a uma linha prateada estendida por 170 quilômetros, com apenas 200 metros de largura. Segundo os autores, ela poderá abrigar confortavelmente 9 milhões de pessoas, mais do que em Nova York. Trens de alta velocidade circularão pela cidade para permitir deslocamentos rápidos entre os locais. O tempo de viagem da primeira à última estação será de 20 minutos. O projeto The Line amplia a ideia de construções em andares. Assim como outrora a humanidade concebeu a ideia de que muitas pessoas poderiam viver umas sobre as outras, agora engenheiros e designers propõem encaixar casas, ruas e parques na dimensão vertical. Sistemas inteligentes manterão um clima confortável constante dentro da cidade. A Arábia Saudita foi escolhida como local para construção e os primeiros acordos já foram feitos com o príncipe herdeiro. Será que haverá um aeroporto nesta cidade? O Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum é a maior instalação de armazenamento de energia limpa do mundo. O uso de painéis solares permite aos Emirados Árabes Unidos reduzir as emissões de carbono para a atmosfera em 6 milhões e meio de toneladas anualmente. Este é um valor extremamente alto, já que um carro emite cerca de 135 quilos de monóxido de carbono na atmosfera por ano. Portanto, o Parque Solar compensa o dano causado por 481 milhões de carros. O projeto continua a se desenvolver. A implementação está dividida em seis etapas. Em 2013, o parque produzia 13 megawatts de energia. Hoje, são 900 megawatts e em 2030 serão 5 mil megawatts. A propósito, esses são excelentes números até mesmo para usinas nucleares. E nem é preciso dizer que o átomo nunca será tão inofensivo quanto o raio de sol. O céu fica escuro. A vida na cidade para. As tempestades de areia são um problema constante enfrentado pelos habitantes de Dubai. O ar pesado e sujo obstrui os pulmões humanos e prejudica as plantas. Mas onde mais, se não em Dubai, para implementar projetos criativos e audaciosos? O estúdio de arquitetura Calbold projetou arranha-céus funcionais e incomuns para lidar com as consequências das tempestades de areia. Está prevista a construção de 25 arranha-céus. Isso é um bairro inteiro. Estudos mostraram que as partículas do solo têm uma carga elétrica. Portanto, cada arranha-céu consistirá de cavidades profundas. Graças ao magnetismo, os grãos de areia que entram nas cavidades grudam nos painéis escondidos em seu interior. A área desses painéis será ajustada dependendo da intensidade da tempestade. Na parte inferior dos arranha-céus, as cavidades e os painéis são maiores porque os grãos pesados têm menos probabilidade de se desprender do solo. Agora, os compradores de apartamentos nas periferias poderão dizer que fizeram uma escolha consciente porque queriam proteger a cidade. A altura média de um prédio de 10 andares é de 35 metros e a profundidade na piscina Deep Dive Dubai é de 60 metros. Quem se atreveria a mergulhar e alcançar o fundo? No entanto, a piscina não foi construída para banhistas comuns, mas para os fãs de mergulho. Sem tanques de oxigênio e nadadeiras, não será possível ver a Atlântida, construída no fundo da piscina. E mesmo totalmente equipado, você terá que mergulhar várias vezes, pois é impossível examinar todos os objetos com um suprimento padrão de oxigênio. A piscina, 4 vezes maior e 15 metros mais profunda do que os concorrentes mais próximos, foi construída em Dubai e é preenchida com 14 milhões de litros de água doce. Em termos de volume, isso equivale a 87.500 banheiras domésticas. A temperatura da água na piscina é mantida a 30 graus Celsius. Essas condições para mergulho se aproximam do ideal, não sendo necessário vestir trajes de mergulho espessos. A segurança é montada por 56 câmeras de vídeo localizadas ao redor do perímetro. A água permanece limpa porque é filtrada a cada seis horas. Pode-se afirmar que o Golfo Pérsico ganhou um concorrente de peso. O transporte de carga é o setor mais importante da economia. Os Emirados Árabes Unidos e Oman, que têm uma das fronteiras estatais mais incomuns, concordaram em colaborar. A ferrovia Eterrad Rail conectou os principais centros de produção e comércio de mercadorias. A rota logística crucial dos Emirados Árabes Unidos ao porto de Sohar, em Oman, abriu caminho para novos recordes de carga entregue. E a cooperação entre os países do Golfo Pérsico fez mais uma contribuição para a prosperidade comum. A ITER é um dos projetos energéticos mais ambiciosos do mundo. 35 países estão envolvidos na construção da instalação no sul da França para demonstrar a viabilidade do uso da fusão nuclear como fonte de energia. Em termos simples, a humanidade alcançou um nível de desenvolvimento intelectual em que é hora de começar a trabalhar em uma fonte de energia que funcione com os mesmos princípios do Sol e das estrelas. Os cientistas compreendem que as usinas nucleares serão eventualmente substituídas por usinas termonucleares. As tecnologias para isso precisam ser desenvolvidas hoje. A tarefa prioritária é estudar plasmas em combustão. Para uma reação termonuclear, portanto, para a produção de energia, são necessárias altas temperaturas que devem ser mantidas pelo plasma. Como fazer isso para que ele permaneça quente por conta própria é ainda uma questão não resolvida. A ideia do projeto ITER surgiu em 1985 e até agora os melhores especialistas de todo o mundo estão trabalhando juntos para tornar a usina de fusão nuclear uma realidade. O túnel ferroviário mais longo do mundo ainda não foi construído, mas em breve será. Ele conectará a Áustria e a Itália, mais especificamente Innsbruck e Fortezza. O comprimento do túnel será de 64 quilômetros, ou seja, levará cerca de 30 minutos para atravessá-lo de carro. O túnel está sendo construído para aumentar a eficiência das comunicações ferroviárias entre o norte e o sul da Europa. Isso reduzirá o tempo de viagem de trens através dos Alpes. Atualmente, sua velocidade é limitada por subidas e descidas íngremes, pois as rotas existentes passam por altitudes elevadas. O túnel também ajudará a aliviar o tráfego na estrada que passa pelo Passo de Brennero, hoje é notório pelos constantes engarrafamentos. O túnel consistirá em dois tubos localizados a uma distância de 40 a 70 metros um do outro. A largura dos tubos é de 8,1 metros. A cada 333 metros no túnel, haverá linhas laterais para uso em situações de emergência. A nova parte de Missão Impossível definitivamente terá que ser filmada nos Alpes. A cena em que Tom Cruise viaja no telhado de um trem pelo túnel sob o Canal da Mancha está totalmente ultrapassada. A grande barragem da Renascença Etíope é a mais potente do continente africano. Está sendo construída no afluente direito do Nilo, conhecido como Nilo Azul, e tem uma capacidade de 5,15 gigawatts. A maioria das hidrelétricas do mundo produz até 3 gigawatts. Além de gerar eletricidade, ela visa regular o fluxo anual e sazonal do rio, reduzindo a quantidade de lodo na água. Esta barragem é um verdadeiro gigante, talvez não tão grandiosa quanto as pirâmides egípcias, mas igualmente digna de atenção. A altura da barragem desde a base é de 175 metros, apenas 45 metros mais baixa que a tumba de Keops. A barragem possui dois corações que se referem a salas de máquinas. A sala de máquinas esquerda abriga seis geradores de 400 megawatts cada, enquanto a direita possui cinco geradores de 400 megawatts e dois de 375 megawatts. A capacidade de vazão de seis comportas é de 15 mil metros cúbicos de água por segundo. A área do reservatório da barragem é de 1.541 quilômetros quadrados. Cada número, cada indicador confirma a escala do projeto. Qualquer megaprojeto é um investimento e eles são muito necessários na África moderna. Arranha-céus em forma de retângulo são entediantes. O projeto MUCAB visa quebrar a visão estereotipada de arranha-céus. Um gigantesco cubo coberto de vegetação exuberante parece impressionante. Infelizmente, os autores do projeto ainda não revelaram o segredo do que está sendo planejado em seu interior. Será um ecossistema completo ou apenas um prédio de escritórios, com um exterior em comum? O cubo foi projetado especialmente para a capital e a maior cidade da Arábia Saudita, Riad. Os autores o veem como um símbolo de atração de energia no centro. A única coisa não clara é se os projetistas calcularam a sombra que o cubo lançará sobre as áreas vizinhas. Em 2022, foi inaugurado o maior parque eólico do mundo. Ele foi criado pela empresa Orsted e se chama Hornsea 2. A estação está localizada no Reino Unido, na costa de Yorkshire. Não há nenhuma ressalva aqui. É literalmente na costa. Os geradores se elevam sobre a superfície da água. A energia gerada por seus 165 geradores é suficiente para abastecer 1,4 milhão de residências. O comprimento dos cabos submarinos é de 390 quilômetros, mais do que a distância entre Washington e Nova York. A Orsted tem planos ambiciosos. Até 2030, pretende lançar uma estação ainda mais gigantesca, a Hornsea 3. Os investimentos na empresa estão fluindo constantemente. A energia limpa não é apenas o futuro do planeta, é também um grande negócio. Por mais engraçado que possa parecer para profissionais, o filme Armageddon tem uma parcela de verdade. Os asteroides são uma ameaça real para o planeta. O projeto Hero deve ser o defensor da humanidade. A rocha espacial Dimorphos, do sistema binário de asteroides Didymos, foi escolhida como alvo para o primeiro experimento de desvio de asteroides do mundo. No âmbito do experimento, uma sonda especial se aproximará do asteroide e tentará alterar sua trajetória. Em breve, em outubro de 2024, ficará claro se o planeta tem uma chance ou se temos que preparar Bruce Willis novamente. Em 25 de junho de 2022, um evento significativo ocorreu em Bangladesh. Uma ponte de 10 quilômetros foi inaugurada, conectando todos os territórios do estado. A parte da ponte sobre a água tem mais de 6 quilômetros de comprimento. Mas o recorde foi estabelecido por outro parâmetro. A altura dos pilares é de impressionantes 120 metros. Isso equivale a um prédio de 35 andares. A construção da ponte foi extremamente difícil devido ao rio Padma, considerado um dos mais turbulentos e profundos do planeta. Há uma chance de que, graças à ponte Padma, o PIB do país aumente alguns pontos percentuais. E isso é significativo. O projeto do estádio futurístico apresentado pela Kidia Investment Company é diferente de qualquer outra arena do mundo. Ele se destaca não apenas pelos blocos quadrados iluminados dos vãos, mas também pela sua localização. O estádio está planejado para ser construído em um penhasco de 200 metros em Tuakit, a 40 minutos de carro de Riyadh. O estádio promete ser o primeiro do mundo com um teto retrátil e paredes de LED. Talvez ele cedie os Jogos Asiáticos de 2034. Os mais belos gols devem ser marcados no estádio mais bonito. Os mais belos gols devem ser marcados no estádio mais bonito.